Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Cris Antinoco, eu sou produtor musical, músico e técnico de som. Muita gente me conhece aí fazendo mix de PA, mas eu tenho alguns aplicativos que eu quero demonstrar para vocês, que eu gosto muito de usar no meu iPad. Um é o Crystal Line, que é um shimmer, para quem é guitarrista quer ter um som de shimmer muito legal na sua guitarra. E tem um outro aplicativo que é o AudioBuzz. O AudioBuzz você consegue somar o seu aplicativo de guitarra junto com o outro aplicativo de áudio, ou seja, o Crystal Line fazendo shimmer e mais o seu aplicativo simulando um amplificador de guitarra. Primeiramente nós vamos falar sobre o AudioBuzz. O AudioBuzz você consegue adicionar os aplicativos de entrada e saída. Você tem função MIDI, onde você pode botar MIDI de entrada, o efeito que vai estar recebendo o MIDI e o Output, para onde você está enviando esse MIDI. Então nós vamos entrar com o AppKit, depois eu vou passar pelo Crystal Line. Por último, a saída de som. O Crystal Line você pode controlar em tempo real, o feedback, né? Você pode ver que ele tem dois canais, left, right, né? Direito e esquerdo. Você tem um reverb ali com low pass, né? Você pode linkar ou não, sem link, com link. Você pode regular sua performance, você pode mixar mais o som do shimmer. A outra função que tem é o Bypass e tem o Mute, que pode ser acionado pelo MIDI, né? Você pode adicionar uma pedaleira MIDI para poder fazer esse controle. Lime, você está armando o MIDI, o modo MIDI dele. Então, por exemplo, você clicou em Bypass, aí você, se você tiver com um MIDI Bluetooth ligado no seu iPad, você clica naquele pedalzinho, quando você seleciona, você clica no pedal e ele vai armar dizendo que aquele pedal é o específico, né? O link é a mesma coisa. Esse pedal é específico para isso. O feedback, um knobzinho giratório para aumentar o feedback, baixar o feedback. Então, todos esses controles você pode controlar via MIDI. Embaixo, você vê que fica a barrinha do Audibus. É legal que você pode dizer, não, eu quero voltar. Aí tem uma pastinha que vai voltar para o Audibus. Eu uso esse amp-kit só a simulação dos amplificadores, porque eu uso uma pedaleira, que é a Head Truck, para fazer os drives, modulação, reverb, delay. Mas eu gosto também de deixar nos meus presets alguma coisa de efeito, para eu poder acionar também um reverb, é mais um drivezinho para dar uma excitada no canal, ou um reverb mais longo dentro do próprio preset do amp-kit. Por que o Crystal Line não está atuando? Você está ouvindo só o som da guitarra processada no amp-kit e não está ouvindo o som da guitarra processada junto com o shimmer, porque está em bypass. Vamos voltar para o Audibus. Voltando para o Audibus, você pode ver que está dando uns cliques de latência, é porque meu iPad é fraquinho de processamento. Ok. Voltando para o Audibus, você pode mixar, eu quero menos reverb, menos shimmer. Voltando para o Audibus. Amém. Amém. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí e a gente vai aí trocando uma ideia, deixa aí os seus comentários. E Deus abençoe a todos, espero ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu gosto de utilizar para tocar guitarra na igreja ou fazer algum tipo de som, ok? Um abraço.